Time para encerrar a participação do pessoal ai Vamos na pazinha, foi! E ai galera beleza? Aqui é o JCT trazendo mais um videozinho de bugs e táticas de granadas com a galera do clã Manda um oi, cuida jovem E ai? Oi? E ai? Começou o jogo, deu um indireto aqui Esse aqui é uma tática que já pega o rush no beco ali ó A gente já manda mais ou menos aqui Tão salto granada! E ai seu pai Se não levanta no mundo, passa com meus caras Beleza? Ah é outra visão que a gente tem Tão vindo o beco E ela vindo essa aqui Pode mandar Ah não desista Só matei Caramba Caramba Tá esse aqui é... Já começou de volta Tu sabe onde é que tem que jogar Dessa vez tu vai virar ali ó Mais ou menos perto do poste Porque ela vai cair no caminhãozinho que tem do outro lado Vamos ver Tá bem certinho Tá e essa aqui é a visão que a gente tem né? Da tática do bugzinho Dela vindo aqui Mandei o... Munheca Olha ela vindo É o pé do moleque Boa! Tá e essa daqui é bem legal Mas é meio difícil de fazer Segundo meu amigo juiz Tem que mandar... Entra no tijolo ali ó Olha mas vai Tá aqui Direitinho, senti Vamo ver se vai Nossa, você cede? E essa aqui é a visão que a gente vai ter Só tem isso Do bug de sniper Essa daqui É mais um ângulo Do bug ali no beco Fica lá Vai mandar por cima da porta De ferro Claro que tu vai vir correndo E já vai fazer direto Vamo ver Bem certinho E a tática aqui O Guilherme vai tocar por cima No caso a pessoa que ta vindo aqui não tenha visão Mande ai Bem certinho Essa daqui já vem na porta E já manda lá Aqui ó Do ladinho do pilar Mais ou menos ali ó Certinho Tá e essa aqui É a visão que a gente vai ter A granada vindo ali pela porta Para a porta que a gente vê ela Mande ai gente E aí Nó Me Boa Boa T� Boa Uma Legenda Adriana Zanotto